E aí, galera, beleza? Cris, Maginjop, canal. Trazem por cima um vídeo, rapaziada. Vem a linha, vai ser. Agora dá para observar as coisas de perto aqui no Crefite. Sim, rapaz, é mais um desapazida. Deixa o like e sai o canal. Ate a te casa, rapaziada. E não esquece de me seguir no estragão, tiktok, tem o link desse, um vídeo com metro fixado, rapaziada. E olha que tá, galera. Essa é essa luneta, galera. A gente clica, segura na tela, galera. Assim, galera, ó. E olha que top, galera, ó. Ó, galera, por exemplo, a gente quer ver aqui essa ovelha aqui, galera. E olha que top, galera, ó. É muito top. Aquilo era o sol, galera, ó. E olha que top, galera, ó. É muito top, galera. E olha que top, galera, ó. É muito top, galera, também, galera. Então, olha, se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like e sai o canal. Ate a te casa, rapaziada. E não esquece de me seguir no estragão, tiktok, tem o link desse som, um vídeo com metro fixado, rapaziada. Tchau, tchau, que eu desabessou a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O...